Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos ao Refúgio Veg. Eu sou Vivi e hoje a gente vai fazer uma receita super saudável pra você que quer substituir o pão ou quer uma coisinha diferente no seu lanche, no seu café da manhã. Então hoje a gente vai fazer a aveioca, que é a tapioca de aveia. Essa tapioca aqui é mais saudável que a tradicional, ela tem mais fibras, o que vai te ajudar a se sentir mais saciado durante o dia, já que o teu organismo vai absorver isso de forma mais lenta. Então pra começar, a gente vai usar só dois ingredientes, que é a água e a aveia. Eu tenho aqui a farinha de aveia e a aveia em flocos. Pra essa farinha de aveia, eu só triturei a aveia em flocos no meu liquidificador e eu vou fazer com a farinha de aveia e com a aveia em flocos. Caso você tenha só uma aí na sua casa e queira saber a quantidade certinho ou como que vai ficar a textura dessa maçã. Então eu vou começar fazendo com a aveia em flocos. A aveia em flocos que eu tenho aqui lá em flocos grossos. Eu vou colocar aqui no meu copo de medida, meia xícara de aveia em flocos. Coloquei meia xícara e vou colocar aqui no meu potinho. E agora eu vou colocar meia xícara de água. Depois de misturar a aveia com a água, a gente vai deixar descansando por pelo menos uns 10 minutinhos pra que a aveia consiga absorver essa água e que consiga cozinhar depois, quando a gente for lá no nosso frigideiro. E aqui é opcional, não é obrigatório, uma pitadinha desse sal. Se você quiser consumir ela salgada depois, é importante colocar um pouquinho de sal. Se você for consumir ela doce, não precisa, é a gosto. Então eu vou colocar uma pitadinha de sal. Vou misturar de novo aqui. E vou deixar descansando por 10 minutinhos. Enquanto a nossa massa com a aveia em flocos descansa aqui, eu vou começar a fazer a coa farinha de aveia. Então você vai me acompanhar nessa enquanto essa outra aqui tá descansando. Pra nossa veioca com a farinha de aveia, eu vou usar 1 quarto de xícara de farinha de aveia. E também vou colocar 1 quarto de xícara de água. Vou dar uma misturadinha e vou colocar um pouquinho de sal também. A diferença entre essas duas preparações é que a coa farinha de aveia, você pode fazer ela mais rápido. Você não precisa aguardar tanto tempo, porque como ela já tá em pozinha, ela vai absorver mais rápido, vai ficar mais pastosinha. Enquanto a com a aveia em flocos vai demorar um pouquinho mais pra se amolecer. Mas eu vou esperar igual uns 5 minutinhos com a farinha de aveia. E se você está gostando desse vídeo, dessa ideia pro seu café da manhã, pro seu lanche, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e venha me acompanhar com essas receitas. Então olha só, você também pode acrescentar algumas sementinhas aqui dentro. Eu indico colocar as mais pequenininhas pra não interferir muito na consistência da massa. Então aqui eu tenho gergelim branco, tenho linhaça também. Já acrescentei outras vezes, dá super certo e é uma última forma de você consumir as sementes se você não sabe no que colocar. Eu não vou acrescentar aqui nessa, mas fica a dica aí pra você se você quiser uma nova forma de consumir as sementes. Então aqui já se passaram uns 5 minutinhos, olha só como que tá a consistência dessa daqui que eu fiz com a farinha de aveia. Então agora a gente vai aquecer a nossa frigideira e deixar ela bem quentinha pra depois acrescentar a massa. Agora a gente já colocou a nossa massinha lá na frigideira. O ideal é você esparramando ela com a colher pra que ela fique bem uniforme. Aqui a nossa aveioca feita com a farinha de aveia já está pronta. Eu coloquei ela aqui na tábua pra ela esfriar. E agora a gente vai colocar lá no fogo a nossa aveioca com aveia em flocos. Olha só, a gente começou a fazer ela antes, mas como eu falei ela precisa de um tempinho a mais. Então ela tá ainda aqui descansando e agora eu vou cozinhar ela. Então eu já estou aqui com as minhas duas aveiocas prontas. Essa daqui foi a que a gente cozinhou por último, que foi feita com aveia em flocos. Você pode ver que ela ficou bem grossinha, né, porque eu coloquei meia xícara de aveia em flocos. E essa daqui eu coloquei um quarto de aveia em flocos. E olha só, essa daqui ficou bem fininha e essa aqui ficou bem grossinha. Se você quiser, você pode dividir em duas essa receita aqui da aveia em flocos. Pode fazer duas aveiocas. E você pode rechear com o que você tiver aí na sua casa, né. Se você quiser algumas opções doces, pode rechear com frutas também, ou legumes, pastinha de grão de bico, pastinha de feijão branco. O que você tiver aí na sua casa. Dá pra fazer um grão melete também, um omelete de grão de bico e rechear sua aveia. Fica super saudável, né. E olha a dica. Se você for fazer isso pro seu café da manhã, mas o seu dia da manhã é muito corrido, você acorda cedo, vai pro trabalho, você pode deixar ela de molho no dia anterior, deixar ela na água, no potinho, como eu deixei aqui, e colocar na geladeira. É só tampar bem, colocar na geladeira, e aí no outro dia ela já vai estar pronta. Você só tira da geladeira e passa direto na frigideira pra deixar ela cozinhar um pouquinho. E o ideal é você deixá-la com a espessura mais padronizada. Eu fui alisando com a colher depois que eu coloquei na frigideira, pra que ela asse igualmente em todas as partes. Essa aveioca feita com aveia em flocos, ela demorou cerca de 4 minutos, mais ou menos, pra eu conseguir virar. É ideal que você deixe ela se soltar da frigideira, porque senão ela pode quebrar. E eu não uso nada pra untar. Eu só coloco ela e ela descurda facilmente, mas aí vai da frigideira que você tá usando, né. Se você conhece que vai grudar, é bom untar com um pouquinho de óleo. Mas eu aqui costumo deixar só ela, mesmo sem nada. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, nos acompanhe nesses próximos episódios. Vem muito mais por aí, e olha só, estamos bolando várias ideias diferentes e em breve estarão aqui no canal. Então, se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho